Wanderson e Virgílio já encheram várias caçambas com o entulho retirado das bocas de lobo. Se acha de tudo. Pau, pedra, entulho que o povo joga. Tem morador mesmo que joga entulho. Joga todo tipo de lixo. É pneu, é pneu de moto, é pé da velocidade, é carlota, é tudo. Tudo que pensar em encontrar, acha aqui dentro. Guilhermino diz que até bomba já foi encontrada. Por incrível que pareça, granada, animais mortos, e isso é um retrato da falta de conscientização de boa parte da população. Todos os 57 pontos de alagamento da capital estão sendo limpos. A equipe com 85 funcionários passou a contar com 215. O trabalho começou pelas bocas de lobo do setor São José. A limpeza é até nas margens dos córregos, como esse que corta a rua Santo Afonso. Em alguns casos, os trabalhadores já chegaram a retirar até uma tonelada de sujeira de dentro da boca de lobo. E em muitos, eles não conseguem fazer isso de forma manual. É aí que entra esse caminhão aqui chamado hidrojato. Eles jogam esse jato de água com bastante força para poder amolecer o material que está ali dentro. E depois usam esse outro tubo, essa mangueira aqui bem grossa, para poder retirar todo esse material lá de dentro. É uma forma bem mais eficiente de deixar a boca de lobo limpinha. E aí se espera a colaboração dos moradores para não sujarem outra vez. Que a pessoa que não age da forma correta quando vai descartar o seu lixo, ela acaba dando um tiro no próprio pé. Porque se o lixo dela vai parar na boca de lobo, isso obstrui a passagem da água. E de certa forma causa alagamento. E acaba invadindo a casa do próprio infrator. Infrator.